O trabalho de conservação da fauna realizado pelo Parque das Aves é reconhecido no mundo todo. Hoje o local conta com mais de 100 espécies e uma delas foi essencial para o início de tudo. Por isso o papagaio do Congo ganhou um lugar de destaque na trilha e no coração da família Crew Camp. Quem vê essas imagens mal imagina que elas representam a origem de uma iniciativa que colabora muito para a preservação de diversas espécies animais. Quem figura nas fotografias são os membros da família Crew Camp, fundadores do Parque das Aves. Mas o foco está mesmo no primeiro pássaro da casa, um presente de um amigo antes mesmo da família imaginar morar no Brasil. Foi a primeira árvore da família e todo mundo se apaixonou totalmente. A gente criou ela à mão, desde filhote pequeno até adulto. Ela fez tudo junto com a gente e foi um membro da família muito importante. O amor pelas aves foi crescendo e o espaço foi ficando pequeno demais. E a partir daí, uma ideia mudou o destino dessa família. Assim foi. Até o jardim ficou cheio de viveiros de papagaios, de várias espécies no final. Porque meus pais se apaixonaram mesmo. Até um dia uma oportunidade chegou para o meu pai fundar um parque de aves aqui no Brasil. E hoje, existindo há quase 24 anos, o parque já é considerado o maior da América Latina, abrigando quase 1.500 aves de 150 espécies diferentes, muitas delas resgatadas. E que aqui encontram um meio de se reproduzirem e assim se protegerem da extinção. De pensar que tudo começou com uma pequena fêmea de papagaio do Congo. Com certeza começou com ela. E emocionante agora poder homenagear ela dessa maneira. Apesar de atualmente o parque focar nas aves da Mata Atlântica, foi possível sim encontrar um espaço para o pássaro que é natural do continente africano. É claro que muito disso se deve ao valor sentimental pelo papagaio do Congo. Mas todo esse esforço é para garantir que essa espécie continue existindo. Ela foi tão traficada ilegalmente que ela se tornou ameaçada de extinção. E dentro de alguns países da África, ela se tornou criticamente ameaçada. Realmente quase, quase extinta. Uma coisa bem especial ter esse número de papagaio do Congo. O recinto já encanta visitantes do mundo todo, como esse casal argentino. Nesse ambiente vivem 23 papagaios do Congo. É a maior colônia dessa espécie da América Latina. E todos eles são filhotes do Congo, a segunda ave dessa espécie que a família teve. Esse é o Congo. Ele era entre as primeiras aves de chegar no parque das aves, quando o meu pai fundou o parque. Ele ainda vive aqui. Ele ainda fala, ele é o Congo, com a voz do meu pai. Você vai lá e você ouve ele falando isso. Ele se lembra muito do meu pai. Agora ele deve ter uns 26, 27 anos, talvez. E todos os filhos dele, sim. E foi assim, através de descendentes, que o papagaio Bongo deixou seu legado. Nada muito diferente de seus tutores, a família Krukamp, que unidos conseguem transformar o amor pela natureza em algo muito maior. Então, ele teve uma, está deixando uma herança muito linda aqui, um pranto pra nós. Como você está vendo, deixando? Todo mundo junto, né? Que trabalho, né, gente? E para ver esses bichos lindos e tudo mais que o parque tem a oferecer, é só visitar o local que fica na Avenida das Cataratas e funciona diariamente das 8h30 da manhã às 5h da tarde. Moradores de Foz e Municípios Lindeiros pagam só R$ 10,00 a entrada. Mas é importante levar um comprovante de endereço ou título de eleitor acompanhado de um documento com foto. e até a próxima.